sextou em sextou final de mês o resultado aqui é esse fraquinho fraquinho e rodar no i food hoje manos só que houve um imprevisto e vou ter que pegar destino casa né eu tava oi tá quase acertei aqui santos do mom km é vou pegar essa aqui já vai me deixar bem em cima de casa eu tava até falando com a minha esposa que tava tudo planejado então não adianta mais já desmarquei tava tudo na prioridade infelizmente né onde é bem que deu tempo de desmarcar mas uma alma de uber porque a gente está no nosso percurso a gente pegar aqui o cliente em o barão já tá lá e aqui tá ele tá na pedro paulino aqui por vista setinho vamos lá vamos buscar esse cliente aqui certo para a gente já fazer os nossos trabalhos e começar nossa correria como eu já tô com o caminho de casa um bom destino já para casa e a gente fazer nossas atividades e aí guerreiros como é que tá o dia de vocês vai contando aí para nós salve guerreiros tudo beleza meu nome é tiago rocha seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal guerreiro aqui sobre rodas vai me desculpando um pouquinho aí certo do áudio porque eu acho que o microfone eu tô usando duas gravações de áudio né uma pela câmera e um outro pelo celular o motivo é que tem hora que o o microfone da câmera tá meio zoado aí fica dando umas picotada uma encheada e já gravou pelo celular também para poder salvar o o vídeo né e não perder por completo aí dessa forma eu consigo trazer conteúdo para vocês e aí vamos fazer essa corrigirinha aqui agora certo modo destino infelizmente tive que encerrar o meu dia que ia começar com as food e trazer conteúdo para vocês do ifood mano eu tô aí para poder elevar meu score estou no nível 2 certo só que pausado e eu queria já é conseguir elevar para o nível 3 né o score 3 e trazer conteúdo para vocês e também já começar a trabalhar nas minhas novas mudanças eu disse que ia falar sobre algumas mudanças eu vou aproveitar já vou falando nesse vídeo aqui vou tentar trabalhar pela manhã logo cedo com a 99 com a uber apesar que a 99 não está favorecendo muita coisa então eu vou praticamente está fazendo mais a a uber e assim já vai fortalecer mais certo modi e dependendo dos valores que eu consegui fazer em resultados certo até chegar no horário de ir para a empresa é me dando pelo menos 35 40 50 reais vai estar em bom tamanho até eu colocando o destino para a empresa né já para ficar mais fortalecido e também à noite vou tá dando a prioridade no ifood já vou ver aí os horários de certinho para poder já começar a priorizar eu só não voltar podendo trabalhar dia de sábado e domingo para o ifood por conta que é o dia que eu fico com os filhos e é o dia que a menina não pode ficar eu teria que combinar com a menina ver valores e ver se compensa entendeu possa ser que seja um dia assim que eu fique certo para gravar vídeos a de novo a compensar porque eu vou gravar vídeo para o canal trazer conteúdo para vocês falando sobre o ifood como foi um domingão e eu digo a vocês aí que canal guerreiro sobre rodas não é fictício que nem outros canais aí que acabam trazendo conteúdos é conseguir fazer quentão aqui em maceió mano a gente não consegue fazer isso tá ligado aqui no nordeste é difícil de você tá fazendo algumas alguns valores usuberantes né alguns valores que chegam ser lá em cima é o cliente acho que está ali no ponto de ônibus vamos ver ele aqui rafael achei e aí meu grande rafael boa tudo bom foi foi pegar essa molezinha mas para mim não vai ter broca não aqui tô indo para o destino já tô querendo subir também o santo de um mona é isso tá acomodando a bolsa aí atrás amigão beleza e agora a gente tá trabalhando dois em um com a mochila para poder fazer as entregas e o a uber e aproveitando o conteúdo também para o canal do youtube é fazendo tem que correr atrás de um real é é é é é é é o o e já tá com tempo ali solicitando já assim que já chamou logo aham e aí e aí a hoje 10 minutos estava muito longe e aí e aí Tchau, tchau 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 É um trânsito de leve e de surpresa, né? Tchau Elas vão pegar por baixo, mas vai ser manutenção mesmo, vai ser limpeza Tchau Uma hora dez, deixa pra madruga, homem Deixa pra madruga, homem Ou então deixa lá pra depois das oito horas, dez horas, né? Se aperreio não, colega, ia atrás não Qualquer coisa eu boto uma asa e voe Aí quem pensou em pegar por baixo Aí teve que ser obrigado a subir o viaduto Fazer o retorno lá na UFAO Ai, as minhas chegam e vai cantando, vai bonito Tchau 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 Skoda Minha Skoda Minha Chegou, valeu, obrigado. Finalizando essa por aqui, lá perto da minha casa, o dinâmico tá legal hein, tá legal, vamos embora né, vamos pegar nosso destino, e se tocar onda aqui até lá, tá de boa, é mais um papel pro bolso, mas é isso aí guerreiro, tem momento que a gente faz a soma entendeu, e pra mim eu tento fazer o máximo possível de também economizar meus KM, escolher bem as corridas, como eu também faço destino né, de ir pra empresa, ou até mesmo da empresa pra casa, aí já bota o modo destino, a gente já vai utilizando e já vai fazendo a boa-fézinha, entendeu, porque assim a gente já vai aproveitando a cada momento, até querendo ou não, eu tô ganhando, tô ganhando no meu destino, tô ganhando no meu tempo, entendeu, porque assim acaba a gente tendo alguma coisinha a mais, claro que, ah porque destino lá, destino pra casa, eu vou poder aceitar qualquer valor, não, também não é assim, porque pra mim não compensa, aí eu vou tá me desvalorizando entre outras corridas, a não ser que eu esteja num lugar morto, certo, que seja pra mim se deslocar, ah, aqui não tá tocando nada, mas a Uber A99 chamou pra buscar daqui a 4KM, 3KM, 5KM, eu vou naquela, cola colou, aceito, só pra poder destravar do lugar, ah, cliente vai permanecer, tá aguardando, vamos simbora fi, destravou da localidade, melhor ainda, entendeu, porque aí você vai sair dali batido de qualquer jeito, você vai ficar batendo lata naquela localidade, até ir pra uma localidade que pelo menos tenha alguma chamada, então, você não tá perdendo é nada, e agora que são 18 e 43, bora Uber, chama mais uma pra nós, porque conteúdo é com nós, e como fala o nosso amigo aí ó, ele fala bem assim, ah, o KM é com elas, e o saldo é com nós, ah, o Jojo, o Jojo aí ó, lá de São Paulo, só um abraço, Jojo, e deixar um grande abraço aí pra toda a galera aí ó, do YouTube aqui, deixa nos comentários, aquele salvinho maroto mano, o vídeo anterior eu deixei alguns salves, tá ligado, e vou ver nesse vídeo já pra poder deixar uns salves pra vocês aí, vamos ver aqui alguns comentários pra ver se a gente vai deixar uns salves pra vocês, opa, Youtubas, 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 vamos lá pros comentários, a gente vai deixando logo aquele salve aí pros amigos estradeiros, os amigos influencers, e também para a comunidade de influencers iFood, é mano, salvinho só pra nós hein, e aí Breno, Fortaleza City hein, aquelas saudações, e o Bruno da mídia, nunca mais vi o Bruno da mídia, tenho que dar uma olhada nos conteúdos dele mano, o YouTube deixou de notificar hein, deixou mesmo de notificar, deixando aquele salve aí pro nosso amigo Lucas Nacre, lá de São Paulo hein, tem ótimos conteúdos também, e aí Júnior entregador, um grande salve, salvão hein, olha aí um salve aí pra Ralf MT, e aí Ralf tamo junto mano, você disse que assistiu os vídeos, mas assiste mesmo né, e esse é o Kaique, Kaique tamo junto, Caio Games ele também, tamo junto mano, eita, deixa eu sair daqui porque esse som vai atrapalhar, vai me atrapalhar, corre 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 corre, hahaha Ai 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 ai, ô não chamou mais nada fi, e aí do Black 82 só salvinho, esse do Black é daqui de Maceió, Alagoas, ou só de Alagoas de onde é, depois dá um salve aí, depois diz pra nós, hein Paulo Francelino salve, mano, salve aí ele veio por conta de ativação de conta na Uber isso aí, mano vou trazer novos conteúdos sobre isso aí pra poder tá fortalecendo vocês Eduardo Constante salve, mano ah, meu querido assim, tem parceiros que chegam assim mano, seja mais objetivo, seja mais direto no vídeo tem assuntos que a gente dá pra ser direto tem assuntos que a gente tem que dar uma introdução, falar sobre alguns parâmetros, certo, e depois trazer, certo, todo o assunto pra vocês porque não é só que eu tô trazendo pra pessoas que já vai estar dentro da plataforma tô trazendo pra pessoas também que trabalham fora da plataforma, né e por vista, né já vi que não vai rolar mais nenhuma outra corridinha aqui mano, Maceió tá ficando pequena demais trans, trans, cima de trans e a gente tá aqui, ó no cruzeiro divisa de Maceió Rio Largo e Nova Satchuba e aí, vai dar tempo pra me passar vai nada dá nada dá nada agora dá pisa é, deu tempo pra gente passar olha só, olha só, olha só olha só, olha só e aí, deixa aquele salve também, né para nosso parceirão aí, ó lá do Rio de Janeiro o nosso modo ao carro oficial grande Francisco o véio da lancha ô, qualquer tempo desse aí vou pro Rio de Janeiro e vou querer passear na sua lancha, hein e aí, Fabão só salvinho, mano tamo junto o Fabão tá na área mandando aqui alguns salves ô, tamo junto, meu mano isso aí e agora estamos aqui pertinho já de casa ainda tô com o modo destino não toca nada e tá como aqui, ó dinâmico dinâmico tá lá, alto tá alto, tá chamando chamando mas como eu tô indo pra casa não tem pessoas que vai praticamente de uma rua pra outra, né apesar que a vez tem pessoas que realmente solicita pra andar só um km tá com uma preguicinha de andar pois é, guerreiros deu pra me fazer 16 reais modo destino de casa mandei 16 km tanto somando pra buscar o cliente e tanto pra subir certo e agora esse outro percurso todinho aqui, ó de graça só na pagatela vamos que vamos será que chamava mais alguma por aqui de vez em quando chama alguém que o pessoal tá por aqui pelo cruzeiro pra ir lá pros condomínios mas pelo visto hoje não deu não pra fazer essa chamada não mas fazer o que, né então, guerreiros esse vídeo foi o de hoje vamos encerrando por aqui e estamos aqui, ó de frente aqui, ó gigante pizzas falou, guerreiros até mais em um próximo vídeo tchau